Música Na posse de novos secretários, o governador interino do Amazonas pediu soluções rápidas para resolver parte dos problemas do Estado. O trabalho é contínuo, acelerado, todo o tempo acelerado porque o tempo urge. A mudança inclui áreas importantes como da saúde e educação. Wander Araújo substitui na Secretaria de Saúde a enfermeira Mercedes Gomes. Na Secretaria Estadual de Educação, Arone do Nascimento entrou no lugar de Algemiro Lima. Na Secretaria de Estado de Fazenda, Francisco Arnóbio assume no lugar de Jorge Jatair. Na Secretaria de Produção Rural, o cargo de Hamilton Casara foi passado para José Sidney Lobo, o Dedei. Na Secretaria de Comunicação, Cláudio Barbosa assume no lugar de Amaral Augusto. Na Procuradoria-Geral do Estado, tomou posse Tadeu de Souza em substituição a Heloísa Simonetti. No lugar da ex-primeira-dama do Estado, Edilene Oliveira fica para gerir o Fundo de Promoção Social Socorro Siqueira. Os novos secretários de Saúde e Educação falaram sobre as suas metas na gestão temporária. É lógico que a concentração maior está aqui na cidade, na capital, mas também nós vamos dar uma atenção especial ao interior. Na realidade é todo o Estado, a prioridade são as emergências. Os professores têm um colega trabalhando a favor dele e nós vamos implementar tudo aquilo que estava urgente para ser feito. E vamos conduzir o trabalho articulando capital e interior. Na ocasião, o governador do Estado, em exercício, o deputado Davi Almeida, informou que nesta quinta-feira deve se encontrar com o prefeito de Manaus, Arthur Neto. Ele disse que está disposto a dar novamente subsídio ao diesel para as empresas de ônibus do transporte coletivo de Manaus, a fim de reduzir o preço da passagem, que atualmente custa R$ 3,80. Eu não sei se é possível, me entendam? Não sei se é possível. Eu preciso conversar com o senhor prefeito. A minha intenção é voltar a dar o subsídio do diesel para que, de acordo com essa parceria, como foi no passado, nós possamos diminuir o custo da passagem de ônibus em Manaus. Davi Almeida comentou ainda sobre as primeiras ações à frente do Executivo Estadual. Eu mandei fazer o levantamento de tudo aquilo que tinha sido planejado, de tudo aquilo que tinha sido acordado em reuniões com os prefeitos do interior. E na semana que vem já vou reunir para dentro do organograma que nós temos e dentro daquilo que dá para se fazer durante os três meses que nós estaremos à frente, nós podemos realizá-los efetivamente, dando ordem de serviço já na próxima semana dentro daquilo que nós possamos fazer. Legenda Adriana Zanotto